E vai um sucesso! Declarece dos teclados ao vivo pra galera curtindo simbora! Esse homem que vive contigo não tem sentimento Te engana saindo com outra só você não vê No meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo só vivo esperando você Se você passa a noite sozinha eu fico acordado Se você passa a noite com ele não consigo dormir E assim vivo a noite te olhando na minha janela Não vivo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Esse homem que vive contigo não tem sentimento Me engana saindo com outra, só você não vê No meu quarto eu vejo você, esperando por ele Se parasse comigo, eu fico esperando você Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado Se você passa a noite com ele, não consigo dormir E assim vivo a noite te olhando na minha janela Não vivo sem ela, eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ela e não liga pra mim Que eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ela e não liga pra mim Que eu vivo sofrendo por ela e não liga pra mim Sucesso! Programa H do Brega Leva essa carta pra ela Carteira, Carteira, Carteira Por que viver longe dela, sei que não consigo Meu corpo já sente o amor Já não consigo dormir, a saudade é tamanha Não sei se é o meu destino Não sei se é o meu destino, ou será castigo Meu bem, volte para meus braços, sei que não consigo Leva essa carta pra ela Carteira, Carteira Meu corpo já sente o amor Meu corpo já sente o amor Que eu vivo sofrendo por ela e não liga pra mim Leva essa carta pra ela Carteira, Carteira Programa H do Brega Por que viver longe dela, sei que não consigo Leva essa carta pra ela Carteira, Carteira Carteira, Carteira Carteira, Carteira Por que viver longe dela, sei que não consigo Sucesso pra galera, vai! E para mais um sucesso, declara esses seus teclados Se bora, segura aí Programa H do Brega Esse bom vampiro tá me deixando louco Ela não tem pena do meu coração Chega de mansinho no meio da noite Me ama, me morda o pescoço com tanta paixão Apaixonado Eu fico pensando Mas se ela é real Ou estou apenas sonhando Assim, desse jeito O nosso amor acontece Ela só sai de mim Ela só sai de mim Só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro Me beijando o corpo com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Tô sempre querendo Amor vampiro Me beijando o corpo com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Tô sempre querendo Sucesso Sucesso Esse amor vampiro Tá me deixando louco Ela não tem pena do meu coração Ela não tem pena do meu coração Chega de mansinho no meio da noite Me ama, me morda o pescoço com tanta paixão Apaixonado Eu vivo pensando Mas se ela é real Ou estou apenas sonhando Assim, desse jeito O nosso amor acontece Mas ela só sai de mim Só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro Me beijando o corpo com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Tô sempre querendo Amor vampiro Me beijando o corpo com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Tô sempre querendo E vai mais uma E vai especial Minha amiga do João Son É, daqui tem o Toyo Vilela Terra, lagoa do nosso coração Programa H do Brega Programa H do Brega Programa H do Brega A noite se eu sonhar com ela Eu acordar sozinho Sem ninguém Eu preciso tanto de você Meu amor Para vem morar comigo Abraça o travesseiro Eu choro A solidão é meu castigo Eu preciso tanto de você Meu amor Para vem ficar comigo Abraça o travesseiro Abraça o travesseiro Eu choro A solidão é meu castigo Eu preciso tanto de você Meu amor Para vem morar comigo Arroz Tem noite que eu não pego Sono com meu pensamento Ligado em alguém É triste viver Ao gente Com a pessoa que a gente quer A noite se eu sonhar com ela Joga o travesseiro Leio só A noite se eu sonhar com ela Eu não consigo dormir Eu não consigo dormir sem você Meu amor Sofra no lugar do colchão Abraça o travesseiro Eu choro A solidão é meu castigo A solidão é meu castigo Eu preciso tanto de você Eu preciso tanto de você Meu amor Para vem morar comigo Tem noite que eu não pego Sono com meu pensamento Ligado em alguém É triste viver Ao gente Com a pessoa que a gente quer Essa noite se eu sonhar com ela Joga o travesseiro Leio só Espeito no chão Eu que rasgo Eu rasgo O meu colchão Vou quebrar A cama E vou pisar Do pé Abraça o travesseiro Eu choro A solidão é meu castigo Eu preciso tanto de você E meu amor Para... E bora E essa vai Buscar esse chaceiro de Teltanho Rilarela Segura A rocha Ei meu amigo Por acaso É você que é o negão É você que é o negão Programa H do Brega Gastão Gastão Me traz um agarrava De cerveja Vou ficar socininho Nessa mesa Hoje eu vou beber E chorar por ela Gastão A minha vida agora Tá de ponta cabeça Já tentei Mas nada faz o que eu esqueça Os olhos dos lábios Daquela mulher Gastão Ela saiu de vez Da minha vida E agora eu busco Uma saída Minha história de amor Acaba em solidão Gastão Se eu ficar muito chato Pela conversame Pegue toda a minha cerveja E derrame Faz o que ela fez Com a minha paixão Derrama a cerveja Derrama Derrama a tristeza Do meu coração Essa luz Deu a bebida Misturada A batida Com a solidão Derrama a cerveja Derrama Como eu derramo Toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Sofrendo por mulher Nos vários da cidade Eu sou apenas um qualquer Sofrendo por mulher Nos vários da cidade E a galera curte Chibó! Programa H do Brega Da som me traz um agarrar Fato de cerveja Vou ficar sozinha Nessa mês Hoje eu vou beber E chorar por ela Da som a minha vida Agora tá de ponta cabeça Já tentei mais nada Faz o que eu esqueça Dos olhos, dos lábios Daquela mulher Da som ela saiu de vez Da minha vida E agora eu busco a saída Minha história de amor Sacada em solidão Garçom, seu fica muito chato Pela com o vexame Pegue toda a minha cerveja E derrame Faz o que ela fez Com a minha paixão Derrama a cerveja Derrama Derrama a tristeza Do meu coração Essa música é uma bebida Misturada E da partida Com a solidão Derrama a cerveja Derrama Como eu derramo Toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Sofrendo por mulher Nos vários da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher No vários da cidade E vai um sucesso De Cleirce e seus teclados ao vivo Para Teotão e Vilela E para todo o Brasil Se for Gato Brega Música 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 É demais meu sofrimento Eu amava Eu amava Foi embora Foi embora Para a sede Ela não vai mais Voltar Eu vou juntar Nossas crianças Hoje só me resta Lembrança De um momento Em nossa cama Música Eu vou juntar Nossas crianças Hoje só me resta Lembrança De um momento Em nossa cama Música Meu Deus Cuide dela Cuide dela Para mim A nossa vida É mesmo assim Eu tenho que Me conformar Música Porque Que nada Eu consegui fazer E quando tem De acontecer Ninguém não tem Jeitada Música Sucesso Clarice dos pecados É demais meu sofrimento Música Eu amava Foi embora Música Foi embora Para sempre Música Ela não vai mais Voltar Música Eu vou juntar Nossas crianças Hoje só me resta Lembrança Do momento Em nossa cama Música Eu vou juntar Nossas crianças Hoje só me resta Lembrança Do momento Em nossa cama Música Música Meu Deus Cuide dela Para mim A nossa vida É mesmo assim Eu tenho que Me conformar Música Porque Que nada Eu consegui fazer E quando tem De acontecer Só Jesus Tem jeito Só Jesus Tem jeito Só Jesus Tem jeito A Gato brega Programa H do brega Não fale o nome dela Perto de mim Não fale porque senão Eu bebo de novo Somente eu sei A dor amada Que eu estou passando Enquanto eu vou Minha cruz Carregando Ninguém aparece Pra chorar Por mim Música Se aquele Quem me condena Estivesse agora Música O amor de sua vida Nos braços De outro Música Seria um ombro a mais Que uma vaga Nada encontraria Eu te condenar Como eu estou assim Como eu Tô quase louco Música Só que ele Quem me condena Estivesse agora Música O amor de sua vida No braço de outro Música Seria um ombro a mais Seria um ombro a mais E o abancar Nada encontraria Ele me condenar Como eu estou assim Como eu Tô quase louco Música Não fale o nome dela Perto de mim Não fale porque senão Eu perco de novo Música Somente eu sei a dor Amada Que eu estou passando Enquanto eu vou Minha cruz Carregando Ninguém aparece Pra chorar Por mim Música Se aquele Quem me condena Estivesse agora Estivesse agora Música O amor de sua vida Nos braços de outros Música Seria um ombro a mais E o apagar Nada encontraria Ele me condena Como eu estou assim Como eu Tô quase louco Música Música O amor de sua vida Nos braços de outro Música Seria um ombro a mais E o apagar Nada encontraria Ele me condena Como eu estou assim Como eu Tô quase louco Música Música E vai mais um sucesso De clientes e os teclados ao vivo Simbora Música 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 Programa H do Brega Jogue a carta sobre a mesa Cigana Pode me falar Jogue a carta sobre a mesa Cigana Pode me falar Você está com o outro Cigana Você lá vai voltar Na hora da partida Vinha despedida E a palavra Deus Ela se foi pra ver longe E entre nós Tudo morreu Eu fiquei desesperado Sem saber O que fazer Cigana Jogue a carta sobre a mesa Por favor Tente me dizer Cigana Jogue a carta sobre a mesa Por favor Tente me dizer Jogue a carta sobre a mesa Cigana Pode me falar Se ela está com o outro Cigana Você lá vai voltar Se ela está com o outro Cigana Você lá vai voltar Sucesso pra galera Com o outro Programa H do Brega Jogue a carta sobre a mesa Cigana Pode me falar Jogue a carta sobre a mesa Cigana Pode me falar Se ela está com o outro Cigana Você lá vai voltar Se ela está com o outro Cigana Você lá vai voltar Na hora da partida Minha despedida E a palavra Adeus Ela se foi Dizendo E entre nós Tudo morreu Eu fiquei desesperado Sem saber O que fazer Cigana Jogue a carta sobre a mesa Por favor Tente me dizer Cigana Jogue a carta sobre a mesa Por favor Tente me dizer Jogue a carta sobre a mesa Cigana Pode me falar Jogue a carta sobre a mesa Cigana Pode me falar Mas se ela está com o outro Cigana Você lá vai voltar Se ela está com o outro Cigana Você lá vai voltar Tá difícil demais Já não sei quem eu sou Tô sofrendo gemelo Apanhando e querendo Amar quem não me amou Já falaram pra mim Pra deixar como estás Fecha as portas e vai embora Pois Deus nessa hora Pode até me ajudar Deus Conta um segredo pra ela Faz ter dó de mim Fala que eu sou o seu homem Que precisa de mim E se ela não voltar Saudade vai doer Yeah Deus Manda essa mulher de volta Aqui pra mim Fala que eu sou o seu homem Estrela sem fim Diz que eu nasci pra ela E ela nasceu pra mim Sucesso pra galera Cotinho Simbora Essa vai especial Nosso amigo Tui ou do mercado Tá difícil demais Já não sei quem eu sou Tô sofrendo Tô sofrendo gemelo Tô sofrendo gemelo Apanhando e querendo Amar quem não me amou Já falaram Já falaram pra mim Pra deixar como estás Deixar Deixar as portas Deixar as portas e vai embora Tô sofrendo gemelo Eu mandei pra ela E ela nasceu pra mim Ai, gente, vamos organizar a bicha primeiro, tá? Programa H do Brega Enquanto eu estava nos braços de uma mulher Eu veio desprezo aquela que tanto me quer Fui envolvido por uma louca paixão Pra aquela que tanto me amava não dei atenção Uma carta alguém jogou no meu quintal A minha mulher achou Isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo fez essa maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta a saudade A mulher que dizia me amar Me abandonou Foi embora pra longe Nunca mais voltou O mundo pra mim Já desmoronou Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando por tudo que fiz Sucesso Uma carta alguém jogou no meu quintal A minha mulher achou Isso foi o meu mal Isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo fez essa maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta a saudade A mulher que dizia me amar Me abandonou Foi embora pra longe Foi embora pra longe Nunca mais voltou O mundo pra mim Já desmoronou Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando por tudo que fiz 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 Programa Agar do Brega Ela é casada e eu também sou Estamos vivendo casos proibidos Por falta de amor engano minha esposa Pelo mesmo dia ela trai o marido Ela busca em mim o que não acha nele Eu encontro nela uma nova emoção A gente fazia apenas amor Agora fazemos amor e paixão O marido dela vai enlouquecer Quando encontrar sua casa vazia A minha mulher vai se revoltar Vai queimar o álbum de fotografinha Mesmo que o mundo vire contra nós Vamos encarar se preciso for Vou torcer pra ela encontrar outro alguém Ele que se vire e arrume outro amor Eu vivi com ela O que não vivia antes Mas por causa dela Sinto muito mais amado Confesso que achei a felicidade Por essa mulher eu sou apaixonado Arrisquei a vida por causa dela Eu não posso conter essa dor da paixão A gente fazia apenas amor Agora fazemos amor e paixão O marido dela vai enlouquecer Quando encontrar sua casa vazia A minha mulher vai se revoltar Vai queimar o álbum de fotografinha Mesmo que o mundo vire contra nós Vamos encarar se preciso for Vou torcer pra ela encontrar outro alguém Ele que se vire e arrume outro amor E vai mais um sucesso Programa H do Brega Você me quer só por um momento Você me tem a hora que quiser Não consigo jeito de deixar você Porque eu te amo demais mulher Quando estás com foco de amor Você me chama correndo eu vou Depois que esta sábio seja Do seu lado mais me aceita Sou um moleque preso em sua vida E você usa, abusa e briga Fui humilhado pelos meus amigos Trocar meu nome pra mexer comigo Minha família todo protesto Diz que eu não presto, que eu sou um lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar eu sei que vou sofrer Hoje estou num beco sem saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Você me quer só por um momento Você me tem a hora que quiser Não consigo jeito de deixar você Porque eu te amo demais mulher Quando estás com foco de amor Você me chama correndo eu vou Depois que esta sábio seja Do seu lado mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida E você usa, abusa e briga Fui humilhado pelos meus amigos Trocar meu nome pra mexer comigo Minha família todo protesto Diz que eu não presto, que eu sou um lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu me deixar eu sei que vou sofrer Hoje estou num beco sem saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Você Eu já não sei o que devo sofrer Eu já não sei o que devo sofrer Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto